A Globo exibe o filme, Venha Como Você É, no Supercine, na madrugada deste domingo, 6, às 0h15min, horário de Brasília. Cansados da superproteção dos pais, os amigos deficientes Scotty, Mu e Matt fogem com uma enfermeira viajante em direção a um bordel em Montreal para perderem a virgindade. No entanto, a própria viagem já, se revela uma experiência transformadora. Tchau, tchau.